Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente Obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais Meus amigos hoje a gente vai fazer mais um unbox, unbox desse produto que acabou de chegar Mas antes eu vou passar algumas informações a respeito do que aconteceu com esse produto Esse produto foi enviado pra gente da China no dia 2 de março de 2018 E só chegou aqui 6 meses e 3 dias depois, ou seja, dia 5 de setembro de 2018 Então levou 6 meses e 3 dias, mas chegou Ele é um produto que foi taxado, a Receita cobrou a taxa que ela cobra Então a gente teve que pagar o imposto pra poder estar recebendo o produto Foi cobrada a taxa de 15 reais também pra poder fazer o transporte Foi cobrada a taxa de 15 reais dos serviços postais Então nele já estava pra ser entregue e foi cobrada a taxa Então essa taxa veio também embutida na multa e na taxa que foi cobrada de 200 e poucos reais Então eu vou estar abrindo pra vocês O que eu tinha pra falar é que foram 6 meses e 3 dias É um projetor da Alpha Wise Já vem na caixa, vem bem embalado Ele foi aberto pela Receita Esse aqui ó, quando eles abrem o... Vem com essa fita que eu estou mostrando pra vocês Sinal que foi aberto pela Aduana do Brasil Então é um sinal que foi aberto por eles, pelos fiscais Eles fizeram aí a abertura pra ver se realmente tinha aqui dentro o que constava lá Agora eu vou tentar abrir com calma A gente sempre fala isso aqui Vamos tentar abrir aqui com calma Pra ver se a gente não danifica nada ali Ó, então a gente vai... Eu tenho pouco espaço também na mesa aqui pra poder mostrar Porque a caixa é bem grande E você tem que ter muita calma Porque você não quer danificar, né O produto que está aqui dentro A gente já pode ver ele ali É só ter calma na hora de você fazer a abertura aí Da sua caixa Ó, então isso aqui É o projetor Da Alpha Wise Agora como eu estou sem espaço O espaço aqui que você está vendo na câmera é mínimo Eu vou afastar ele um pouco E vou te mostrando o que é que vem nessa caixa Então vamos lá Veio um cabo Um cabo HDMI Então um cabo HDMI Vamos pôr pra lá Veio uma sacolinha Cheia de produtos Que a gente vai ver aqui o que tem aqui dentro Vamos abrir ela aqui, ó É uma sacola E vem aqui com Um paninho pra ser limpada a tela Provavelmente Uma garantia Manual de garantia Vai pôr pra ali Um manual dele De uso, né Do aparelho Manual tá em inglês Ó, manual pra usar o aparelho Tá aqui A gente vai ver Depois eu vou passar essas informações pra vocês Porque por enquanto a gente vai fazer só O unboxing mesmo Vamos pôr pra lá O controle remoto dele Deixa eu abrir aqui também Pra mostrar pra vocês Ó, o controle remoto É um controle remoto bem cheio de funções A gente vai estar te mostrando aí depois Vou pôr pra cá também O cabo de energia É um cabo bem grosso Mas serve aqui nas nossas tomadas normalmente Então aí, ó O cabo de energia Também vem acompanhando Aquelas conexões RCA Também Se você tiver a televisão mais antiga Pra você usar as conexões RCA E aqui Veio dois fusíveis Caso queime Isso é bom Porque se der uma queda de energia Alguma coisa Alguns parafusos Que eu vou ter que ver pra que é isso Depois No momento eu ainda não sei E aquele suportezinho Que é pra você controlar A altura do Do seu projetor Então a gente vai deixar Tudo isso aqui pra cá E agora a gente vai lá Tirar o projetor E te mostrar o projetor Ó Ele é bem grandão Aqui tá os Como ele foi aberto Eles retiraram todos os Aí foi rasgado Tá vendo? Isso é a receita aqui no Brasil Que faz Na cor preta Eu vou estar tirando esse plástico Aqui com vocês Muito bonito É um Black Piano Pessoal Muito bonito Deixa eu estar tirando isso aqui E ver Eu tô tentando não danificar o aparelho Né? Vamos tentar tirar Ó Muito bonito Olha que aparelho lindo Pessoal Ó Tá vendo? Da Alpha Wise Aqui você pode tirar Ó Essa Né? Rodana dele Ele é bem maior Do que o outro modelo A8 Que a gente tinha Esse modelo aqui é bem maior É o dobro Do tamanho A borracha aqui também É meio complicado De pôr ela Mas vamos lá Pera aí Ah Só pegar o jeito Pronto Aí ó Colocou Então ó Aqui é A lateral dele A frente A lente fica aqui protegida A outra lateral Com a caixa de som aqui E a traseira Dele aqui Com todas As conexões de áudio HDMI A VGA Né? A saída Pra ter a entrada de TV Da TV digital local Cabo de força de energia E esse então É o O refletor Aí O projetor Da Alpha Wise Que a gente acaba de receber Aqui na descrição Do vídeo Eu vou estar deixando Pra vocês O link E todas as outras informações Que você precisa A respeito Desse produto Então lembrando Que levou Seis meses E três dias Pra chegar Foi taxado Pela receita Foi cobrada A taxa De 15 reais Que tá se cobrando O correio Agora Mas chegou Tá aqui Na nossa mão Era pra copa Ficou pra trás Mas então Tá aí É um problema Dos correios Internos Nossos Da nossas alfândegas De ser mais rápido Com o produto Mas o produto Chega O produto Tá aqui É isso que a gente Queria informar Pra você Então qualquer outra dúvida Você pode entrar em contato A gente vai estar Te passando as informações Que forem necessárias Essa aqui É onde você controla Tem essas duas rodas Aqui você vai controlar A nitidez E aqui você controla O ângulo de inclinação Da tela Na parede Então eu vou estar mostrando Isso futuramente Pra vocês Aí você vai ter Todas as informações Que eu puder passar Pra você Certo Depois eu vou estar ligando Mostrando também Vai ter outros vídeos Por enquanto é só O Unbox Se você tiver alguma dúvida Você pode entrar em contato Comigo Ou com a Gearbest Ele está em promoção A gente vai estar deixando O link aqui Se você se interessar Em adquirir E depois eu vou estar Te passando aí Como é que é a qualidade Das imagens Então eu deixo Um grande abraço A todos vocês E até os nossos próximos vídeos Aqui dos canais Mania de TV Um box show de prêmios E canal Tá ligado Tchau 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 Tchau